Monte agora seu sistema que liga dois ar-condicionado e enxuveiro elétrico usando um inversor híbrido da Anenge, que nem o amigo João Batista lá da cidade de Rodelas, na Bahia. Ele assistiu o vídeo do canal sobre um projeto que a gente fez com um inversor híbrido Anenge de 6.2 kW, sistema 48V, botou oito placas em série nesse inversor, uma bateria de lítio-ferrofosfato, 100 amperes hora, 48V e ligou a casa toda, toda iluminação, estou dizendo toda. Inclusive, mandou áudio para mim dizendo, Tarsísio, eu tomei um banho de chuveiro elétrico, água morna, o chuveiro usou aí uns 3.6 kW, deu tranquilo, de boa, nem entrou na bateria, ele colocou oito placas. Vamos conhecer agora o projeto do amigo e depois eu volto para responder as principais dúvidas sobre esse tipo de projeto, um inversor híbrido. Se o inversor vai injetar na energia da concessionária, se isso e aquilo, vou responder tudo já já para vocês. Mas só quero avisar que nós estamos aí nos últimos dias de Black Friday do AliExpress e nesse momento você está encontrando inversor Anenge de 11.000 kW com cupom de desconto do canal na base dos 3.800, está encontrando esse inversor Anenge aí de 6.2, de 4.000 kW na base de 1.900, 2.000 e o outro 1.400, 1.500, tudo depende aí do cupom e aqui no canal você tem os melhores cupons. E no grupo de desconto do Telegram, eu coloco aí um comentário fixado e também na descrição do vídeo, esses cupons você recebe em primeira mão, os melhores cupons são os primeiros a ser divulgados e você estando no grupo de desconto do canal, você recebe os maiores descontos. Não só esses inversores híbridos, mas as baterias LivePL4. Tem pack de bateria aí por R$ 1.300, bateria montada da Kimbo de 24V 100A por R$ 3.700, bateria dessa daqui de 100A com desconto de R$ 1.000, bateria dessa daqui 48V 100A com desconto de mais de R$ 600, R$ 700, top da galáxia para você ligar no seu inversor híbrido aí da Anenge 48V e ligar a sua casa toda, bem simples o projeto. Projetinho que a gente deixou aqui no canal para os amigos montarem de forma bem fácil. Que é híbrido 110V, também tem o da Kimbo aqui em promoção. Mas agora vamos ver o vídeo do amigo e depois eu volto para tirar dúvidas. Pessoal, eu estou fazendo esse videozinho aqui mostrando o meu projeto solar que eu mesmo fabriquei, certo? Eu mesmo montei. Evidentemente que antes eu peguei uma orientação de uma pessoa que eu acredito pelos vídeos que ele posta, que entende muito e não me deixou a desejar. Foi um cara porreta, me orientou bastante, me orientou em compra de equipamentos. Eu comprei 10 placas de R$ 580 cada uma, porém aqui só tem 8. Essa aqui está até solta porque eu estava fazendo o entroncamento da fiação aqui embaixo. Passa a rede geral da casa, passa aí. Aí essa está solta ainda, porém já está conectada, certo? Aí está aqui, eu vou mostrar a vocês o funcionamento. Aí, Tarcísio, eu estou passando esse video aqui, vou passar esse video para você e lhe autorizo você fazer a publicação dele se for do seu interesse, certo meu amigo? E muito obrigado aí pelas orientações. Aqui está o inversor híbrido, certo? Da Anenge, certo? Foi orientado também por Tarcísio. O inversor e a bateria da Felicity, certo? Felicity Solar. Essa bateria, ela é de 48 volts e de 5 kWh, certo? 5 kWh, está aí. Carregada. Ela estava hoje, 5 e meia da manhã, ela estava com 30% do jeito que ela vem de fábrica. 30% dentro de menos de uma hora e meia, ela chegou a 100%. Aqui está a string box, certo? Aqui o disjuntor da bateria, que ele tem um disjuntor próprio aqui. Mas para não estar mexendo nele, eu preferi botar isso aqui, caso um dia haja necessidade de ligar ou desligar, eu já desligo aqui, certo? Aqui está o disjuntor das placas e os DPS. Aqui embaixo, está o da concessionária e do inversor. Está faltando botar os DPS, que está chegando hoje. Atrasou a entrega e eu tinha que testar isso aqui, que já estava, como diz o pessoal, em cólicas. Tinha que ver isso funcionando. Aí está aqui, eu estou com a casa toda conectada no momento e está gerando 376 volts, certo? O sol está me dando, 376 volts. A bateria está carregada, a setinha aqui dizendo que o que está mantendo a casa funcionando é as placas, certo? Está aqui. Aqui, eu estou consumindo no momento 5 amperes, 2.19 kWh, certo? Está tudo bonitinho aí. Aí agora eu vou dar uma geralzinha, uma visita na casa. Aqui a energia das baterias, quanto está agora nas baterias. E o inversor, eu vou deixar aqui a plaquetazinha de informação dele, caso alguém queira contestar ou comprar um igual. Como disse o Tarsígio, eu recomendo. Muito bom. Até o momento, né? Mas creio eu que sim. Só fiquei triste que a bateria veio amassada aqui. E eu não tirei essa tampa para desamassar por conta da garantia, né? Você vê que a pancada foi tão tirana ali que isso aqui quase arrebenta o lacre. Mas está aí, funcionando. Vou mostrar a casa. Aqui, ó. Está as lâmpadas funcionando, certo? Estão todas ligadas. Porém, essa aqui não acendeu, essas duas. Elas não acenderam. Não sei qual for o motivo. Aqui está a luz da sala, ligada. E o mais interessante, eu vou mostrar a vocês agora. Em um dos quartos, aqui em um dos quartos, está a TV ligada. E um ar-condicionado de 9000 BTU, certo? Tudo geladinho aqui, está uma maravilha. Está aqui a plaquetazinha. Certo? É inverte ele, viu, pessoal? E vou seguir sem ter mais lâmpada aqui, ó. Aqui. Funciona tudo uma maravilha. E eu vou sair à frente aqui, mostrando o restante das coisas. O ar-condicionado está ligado aqui, improvisado, porque foi colocado agora recentemente. Luz de banheiro. Outra sala. Ligado. E agora, nesse quarto, eu vou mostrar aqui o lobo, comedor de energia. O ar-condicionado. Não é inverte esse. Certo? Se eu não estou equivocado, ele é de 15. 15 e BTU, certo? Aí eu vou mostrar ali para frente, a cozinha. Aqui, ó. Lâmpada de mais um quarto, acesa. Outra acesa. A luz da cozinha. O bebedouro. O bebedourozinho não consome muita energia, mas está ligado também, né? E a geladeira. A geladeira, ela consome um bocado de energia. Aí, ó. Está ligada também, ó. Está vendo? Tem lâmpada ali fora também ligada, ó. Enfim, está a casa toda ligada. Certo, pessoal? Vocês viram aí o belo sistema do amigo João Batista Ribeiro de Rodelas, na Bahia. Montou seu próprio sistema. Só assistindo as aulas do canal, o esqueminha que a gente fez passo a passo. Qualquer um pode montar. Não sabe mexer com elétrica? Pede a ajuda do amigo eletricista. Segue o esqueminha do vídeo. E aí, acabou. Sem problema nenhum. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações, para participar do salto. Partiu do sorteio das estações. Esse aqui está aberto. Esse aqui está aberto. Do osciloscópio 110 MHz. Mas as principais dúvidas é quando a gente lança um vídeo como esse. A montagem. Tem o vídeo, mas é bem fácil. Botou as oito plaquinhas em série. Ficou na entrada PV do inversor híbrido. Muita gente perguntou se o inversor é tudo. É tudo. O inversor, que transforma a tensão contínua, tanto dos painéis solares quanto da bateria, a tensão alternada para alimentar todo o sistema. Ele já é o controlador de carga. Quando a gente montava um sistema raiz, que tem o inversor, o controlador de carga para ligar as placas, para carregar a bateria. Tudo está aqui dentro. Já o MPPT. Já o inversor. Já a fonte de auxílio, carregamento. Quando a pessoa quer utilizar a concessionária como backup. E aí, você precisa ter concessionária para fazer um sistema de energia solar off-grid com o inversor. Não. Você pode não ter nada de concessionária. Ele vai ligar a bateria aqui na entrada da BAT. Vai ligar as placas solar na entrada PV. E vai ter seu sistema funcionando. Você não precisa ligar a entrada da concessionária. Se você tiver e quiser, você pode ligar. Aí, quando acabar a luz do sol, a bateria descarregar, chegar em 20%, aí ele vai fazer a automação. Transferir para a concessionária. Se tiver. Se não tiver, apaga. Desliga. E aí, você vai calcular seu banco de baterias de acordo com o seu consumo, para que ele não desligue. Para que chegue no outro dia de manhã. E aí, as placas já recebam a luz do sol. Transforma em corrente. Carregue seu banco de baterias. E comece tudo de novo. E você fica só no sistema off-grid. Porém, várias pessoas têm dúvida. Pronto. Se eu já tiver um sistema on-grid homologado e quiser colocar um sistema híbrido, você também pode. Só que aí você vai ter que ligar as suas plaquinhas. Aqui, no inversor híbrido, ele vai alimentar a casa. E se você quiser, aí tem alguns aqui, a maioria desses híbridos tem a função, que você vai habilitar também o on-grid. Ele vai alimentar a casa, carregar o banco de baterias. E se sobrar, ele vai enviar de volta para a concessionária que vai estar ligada aqui. Se você quiser habilitar e se você já tiver um sistema homologado. Porque se não, não adianta. Não adianta você injetar um sistema que não é homologado, que tenha lá o relógio bidirecional para poder acumular os créditos, que aí você vai fazer uma coisa ilegal e que não vai adiantar de nada porque ele não vai gerar crédito, vai gerar um consumo. Então, basta não ativar. Você não tem um sistema on-grid? Não ative. Simples assim. Você pode utilizar seu híbrido em uma rede. Tanto independente, quanto na própria rede da casa, apenas desconectando. Primeiro, você vai desligar a entrada da concessionária. Vai ligar o híbrido no quadro de alimentação. E onde entrava a concessionária, no disjuntor geral que alimentava o quadro de distribuição, você vai ligar a concessionária nele para que sirva de backup. Quando acabar a energia solar e a bateria, aí ele vai chavear para a concessionária quando sua produção e sua bateria descarregarem. Muito, muito simples. Isso eu explico no vídeo passo a passo. Só para responder algumas dúvidas. O sistema híbrido. Eu sei que vão ter mais, mas ao longo dos vídeos no canal, a gente vai falando mais e desenhando aí para vocês como funciona o sistema híbrido. Bem chuto. Uma bateria, o inversor, o dispositivo de proteção, disjuntorzinho de entrada e de saída, o DPS, automação já própria dentro do híbrido e as placas solares para ter seu sisteminha funcionando. Aqui no canal a gente não fez vídeo com o de 4 mil, com o de 6 e 200. Tem vídeo aí com de 11 mil watts e todos os links deles estão aí na descrição do vídeo. Tem sistema funcionando com bateria de 12, com bateria de 24, com bateria de 48 volts das melhores. Você entrando aí no grupo de desconto, no número lá do WhatsApp do grupo, a gente sempre está respondendo alguma dúvida ou outra e auxiliando na compra dos materiais e na montagem. Então queremos agradecer ao amigo João Batista por o envio aí do vídeo do sistema. Ficou top. Parabéns. Vamos montar nosso sistema Off Grid aí utilizando a facilidade dos inversores híbridos e os preços que estão lá embaixo. Aproveite já.